Senhoras e senhores, excelências. O presidente da MDM, Davis Mango, na Holanda, tentou falar da economia de Moçambique, do país. Mas, focusou nos helicópteros, avionetas e aviões que o senhor presidente Armando de Milho Gabusa usa quando se desloca a espamanina para comprar farinha de milho. Mas, afinal de contas, o que é que nos motiva a ser políticos de Moçambique? Políticos moçambicanos? São os helicópteros e as avionetas com que o presidente Armando de Milho Gabusa anda? Se o presidente Armando de Milho Gabusa usa essas avionetas, é porque as tem. Agora, se as tem é porque o dinheiro devia ser usado para transportar doentes de zonas rurais para os hospitais centrais, então, vamos olhar para essa parte. Porque eu acho que é por isso que o presidente Armando de Milho Gabusa pede para que os moçambicanos reactam passivamente. Façam uma demonstração passiva que não crie dor nem luto nas famílias de Moçambique. Façam uma demonstração passiva que não crie dor nem luto nas famílias de Moçambique. Façam uma demonstração passiva que não crie dor nem luto nas famílias de Moçambique.